Os cursos presenciais da FUNDEC estão com inscrições abertas agora para o segundo semestre. Ao todo serão oferecidas mais de 10 mil vagas em 116 cursos, divididos em 20 centros de ensino. Além daquelas modalidades tradicionais como informática, inglês e espanhol, a Fundação também vai oferecer aulas de auxiliar de veterinário, jardinagem e paisagismo, mandarim, logística, cursos nas áreas de beleza, música, obras, infraestrutura, elétrica e várias outras especialidades. Quem tiver interesse pode se inscrever até o dia 28 de julho no site www.fundec.rj.gov.br ou presencialmente em uma das unidades da Fundação, levando os principais documentos, como identidade, CPF e apresentando também o e-mail para cadastro. O sorteio acontecerá no dia 30 e o resultado será divulgado no dia 31 de julho. Mais informações são disponíveis no telefone 97464-6089. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.